Música Nós não temos cicatrizes, nós somos cicatrizes. Carregamos no albergue dos olhos o ódio dos que nos odiaram, a traição dos que nos traíram, o pessimismo dos que não acreditaram em nós. Levamos também a dor que causamos quando traímos, quando mentimos, quando deixamos o pior que há em nós, recair sobre os que cruzaram o nosso caminho. Nós somos as cicatrizes de tudo o que nos feriu, mas também dos ferimentos que causamos. Mas não precisamos viver ofendidos, remoendo mágoas, ressentimentos e culpas. A força que deve nos reger é a força da gratidão. Música 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 Música